O Gurisa da Bona da Culina era tosca depois da chapa. E depois da chapa é onde as histórias também acontecem. E eu tô aqui pra contá-las. Você que não é inscrito no canal, por favor, te inscreve, dá teu like, dá teu joinha, comenta, porque isso é muito importante e faz esse canal sobreviver com apenas um toquezinho, tá bom? Então, falando em tabão, eu entrevistei o Caipira Pirapora Nossa, de Jarinu, Carlos Gouveia, o Gouveia. Oi, gente, vocês estão bons? Isso eu já acho uma coincidência maravilhosa. Gouveia vem do sobrenome do Gouveia e eu, Toscani e Tosca. Essa entrevista do Chapa Comigo foi a entrevista dos campeões, né, de 2018 com o de 2019. Foi o 110 e o 220, né, vocês conseguem identificar quem é quem. Foi muito legal ser jurado e conhecer todos. Nesse dia, eu marquei na fichinha lá, maravilhoso. Eu consegui escrever alegre, conta história, maravilhoso. E eu sublinhei o maravilhoso do Gouveia porque foi isso, assim, aquele menino apareceu, eu, nossa! Eu ouvi, um passarinho me contou que um segurança lá, que é muito querido, diz que eu olhava pro Gouveia e disse, mas você já não participou ano passado? Você não é o Tosca? E o Gouveia disse, não, não sou Tosca, não, eu sou o Gouveia. Mas as coincidências não param, né? Muito, eu acho que ele brincava por causa do barbão. Outra por o Gouveia ser um dos mais velhos ali. E isso também, eu acho, eu brincava quando eu ganhei o reality, eu dizia que eu ganhei pela cota de velho. Eu decidi que queria entrevistá-lo. Uma pra, né, a gente já começava um pouco a falar sobre o programa dele. Outra porque os nossos universos são muito parecidos. O reality mexe muito com a cabeça de uma pessoa. Vocês, até agora, até esse momento da minha vida, essa foi a experiência mais incrível que eu já tive. De verdade. Tanto pelas amizades que tu faz, como pelas experiências que tu vive. É muito importante, uma das regras que eu acho muito legal do reality, é o não ter celular e fazer todas as coisas meio junto. Então a gente tomava café junto, almoçava junto, trocava muita ideia e acaba conhecendo mais a pessoa e fortalecendo essas amizades. Outra coincidência com o Gouveia é que ele fala justamente isso. Eu tô aqui pra me divertir, eu tô aqui pra que o meu arroba apareça. E ele já apareceu num dia, é legal. No reality, pra mim, foi muito importante também não ficar fazendo muita conta. Eu, no início lá, eu falo no meu depoimento que eu nunca gabaritei nada. E na prova que eu tiro oito, eu achei que tinha tirado seis. Porque vai dar 70, no máximo 75 e dá 101 reais. Tu só percebe que tu foi sendo moldado e lapidado em cada prova quando tu chega pra defender teu projeto, defender o teu programa. Então eu só fui notar que o Chapa Comigo tava tão pronto na minha cabeça porque eu comecei a visualizar cada prova e o que eu queria pra ter o programa, como eu deveria me soltar, quem sou eu. Eu comecei a me ver muito assim, quem sou eu no vídeo? Eu sou esse cara animadão? Não, eu sou um cara que eu tenho um outro tipo de perfil. Mas tu vai fazendo prova a prova pra entender o teu perfil. Quando eles falam, te mostra, saiba quem você é. Eu preciso conhecer quem tu é. Ah, a gente não conseguiu ver muito da tua personalidade. Se eu for ser como eu sou no dia a dia, aqui na câmera, eu vou ser um pouquinho mais calmo. Então eu venho aqui e justamente falo, boto a minha voz pra aumentar esse pontinho. Tudo isso é um aprendizado lá dentro. Então é uma oportunidade incrível que eu e o meu querido Carlos Gouveia, colega de trabalho, vivemos. Como não falar do drink? Eu tô tentando homenagear o drink aqui com a minha cervejinha despretensiosa. O Toscarita, o nome inclusive que eu adorei, dado pelo Gouveia. E a gente, ah, vamos fazer uma margarita, que é esse drink clássico mexicano, né? E a gente brincou com a coisa da terra do morango. Pra mim, desde quando eu conheci o Gouveia, quando eu fui jurado na prova, eu já brincava com ele. Mas que história é essa de morangos de jarinu? Eu conheço os de Atibaia. Não, Atibaia, não vamos falar de Atibaia. E aí, claro que a gente ia homenagear os morangos de jarinu fazendo uma marguerita. É marguerita ou margarita? Margarita. Margarita diferente. Depois, a questão do cardápio. Primeira coisa que eu penso com caipira é frango com quiabo. Aí tinha a questão da galinha acida, né? Como é que eu não vou dar uma chamada aqui da galinha acida, fazer um frango? Mas o Gouveia, que é um cara que ama a sua galinha acida, não gostaria de comer uma galinha pra falar dela. Achei uma ideia muito boa. Na hora, eu não tinha percebido nessa sutileza. Agora que você lembrou de falar que eu tô aqui... Mas o Gouveia falou, ah, eu sou um cara meio chato pra comer. Eu tenho um paladar um pouco infantil. E eu queria uma coisa mexicana. E ele tem muita referência dos anos 80, 90, né? É muito legal, inclusive, no perfil do Instagram dele, que ele fala que o Gugu não leu a cartinha dele. Então, essas coisas que ele traz, essas referências, ele trouxe um pouco do Chaves e do Chapolin, que ele adora comida mexicana. E aí, claro, né? Eu e os meus trocadilhos, a gente brincou, claro, que esse programa era o México Caipira. Misericórdia! Mas fazer realmente essa comida mexicana pra esse rapaz que eu acho, cara, um showman, inclusive, um cara... Ele na câmera, assim, ele do teu lado tu já começa a rir, ele tem uma energia muito boa. Pra mim foi um prazer inenarrável gravar com o Gouveia, ele tem uma energia lá em cima. Tô torcendo muito pelo programa dele aí na Tastemade. Acho que vai ser sucesso. Adorei, tô louco pra ver a Cida em ação. E é isso, uma felicidade enorme de receber esse moço do interior, de Jarinu. E conhecer essa face de Jarinu, que até então, pra mim, era só de Atibaia. Mas, estou louco. E aí fica o convite, Gouveia, quando tu for a Jarinu, traves uma caixinha de morango aí pra gente fazer uma geleia. Beijo grande e esse foi mais um Depois da Chapa. Tchau. 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 Tchau.